Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Manda pra ela, manda pra ela, manda pra ela Boja posição pra mim, que eu entro igual foguete Avisa, avisa Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Vem cá, você tá limpinha, vou fazer ela sangrar A pedido das novinhas, a pedido das novinhas É putaria, né? É putaria, é putaria, né? Olha como ela vem, olha como ela vem Manda pra ela, manda pra ela Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no meu caralho Cê tá, cê tá no meu caralho Vem novinha, vem novinha Taca, braca, braca, você tá ali Vem cá, vem cá, você tá voada Vem cá, você tá voada Vem te entregando e me empurra, empurra lá na teta Vem cá, você tá voada